Olá senhoras e senhores, aquela corridinha no Anhangava de domingo matinal. Está bacana, está fresquinho hoje, nem muito calor nem muito frio, fazendo a trilha tradicional lá do Trilha da Borga. Vamos e vamos, vamos ver o que dá hoje, a gente já promete, vai estar bastante vento lá em cima e eu curto pra cacete correr nessa trilha. Vambora! Estão ensinando aí do rúbido. Está legal, achei que ia estar mais vento, mas está de boas até. Não tem muita gente, precisar de pegar o que está certo nas escadinhas. É isso aí. Já saí do clima da Anhangava e consegui trabalhar. Gente, eu sou muito tímido para falar. Estou descendo aqui pela tria da Asa Delta, deixando o clima da Anhangava para trás. E teve bom. Agora desce. Vamos descer nesse vento gostoso que está. Fazer muito tempo que eu não vim para a Anhangava nesse horário, sabe? Gostei. Vem no trânsito e tal, mas é muito legal, mais quente, mais frio, mais frio, mais frio, mais frio, mais frio, mais frio. Crescendo essa trilha técnica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, senhoras e senhores. Então, acabei vindo de novo, ou seja, dois clubes bem legados, tenho uma inadecida de novo, mesmo projeto, descendo via Samambaia, super legal, dia gostoso, estou inteiro, estou bem, estou feliz, espero que vocês também se moram, agora chega, já está aí uma hora e quarenta de atividade, então, já está bom, para o meu futebolzinho aí, já está legal fazer essas, vamos ver quanto que dá de altimetria, estou curioso para saber quanto que vai dar de altimetria, essa coisarada toda que eu fiz aí, com dois Anhangabas, e sigam aí nas redes sociais, e sigam aqui no Instagram e Twitter, e deixe seu like nesse vídeo, rapaz, ajuda a gente, vamos divulgar aí essa prática de esporte na natureza, o Gravel Brinde, o Ciclismo, o Mountain Bike, o Trail Running, o Sky Running, que é isso aqui que mais ou menos que eu estou fazendo, tem uma certa diferençazinha, inclusive, dá para fazer um vídeo sobre isso, beleza? Galera, grande abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON